Santo Deus e amado Pai, nós glorificamos e exaltamos o Teu nome. Nós reconhecemos, ó Pai, a Tua bênção, o Teu amor. Nós estamos aqui, Senhor, se colocando diante de Ti como servo, filho. Nós precisamos muito da Tua presença. E o mais interessante, Pai, é que nós reconhecemos isso quando nós temos contato com a Tua Palavra. Porque se não houvesse esse contato, esse momento de oração, talvez nós estivéssemos fazendo outra coisa. E sempre deixando para depois a oração, sempre deixando para depois o culto ao Deus vivo. Mas quando nós nos aproximamos e o Senhor nos ajuda, nós começamos a ver uma realidade espiritual muito verdadeira, muito cristalina. E essa realidade nos diz que nós não somos nada se não estivermos diante de Ti em oração. Nós não somos nada se não esperarmos em Ti, Senhor. Nós não somos nada se não contarmos com o perdão dos nossos pecados. Nós não somos nada, usando apenas a nossa habilidade, o nosso achismo, os nossos conhecimentos ou experiência. Eu reconheço, Pai, nós não somos nada. Infelizmente, muitas vezes nos enganamos com as aparências, nos enganamos com as coisas desse mundo. Infelizmente, nós somos vulneráveis às vaidades, às cobiças. Infelizmente, nós deixamos o nosso coração ser levado por coisas que não edificam. Por isso, nós reconhecemos, Pai, que precisamos de Ti. E aqui nessa oração, nesse início de oração, ó Pai, concluindo esse momento devocional, eu sinto uma paz, uma paz no meu coração. Eu sinto uma satisfação de Te servir. Eu sinto, ó Pai, que o Senhor está nos protegendo, nos guiando e que tudo que o Senhor faz é bom. Como um Deus tão grande vai encontrar lugar no meu coração. Como é que o dono de todas as coisas repousará no nosso coração. A nossa alma não compreende, mas os frutos mostram o Teu amor. A paz, a liberdade, a coragem começam a brotar na nossa vida. E nós sabemos de onde vem tudo isto. Por isso, Deus Todo-Poderoso, nós queremos pedir que o Senhor nos trate e que nenhum mal alcance a nossa casa, a nossa família. Que o Teu Santo Espírito, que, ó Pai, a sabedoria de Deus, que é tão grande, paire sobre o nosso coração. Nós não queremos ser escravos da mentira. Nós não queremos ser escravos das nossas paixões. Nós não queremos ser escravos do que nós simplesmente achamos. Nós queremos a verdade de Deus, nos conduzindo em todas as áreas da nossa vida. Por isso, Pai, neste momento, nós entregamos o nosso dia ao Senhor. O nosso futuro. A nossa família. O nosso matrimônio. Os nossos filhos. Os nossos sobrinhos. Aqueles que têm netos. Os seus netos. Os nossos pequeninos, Senhor. Receba uma blindagem espiritual através dessa oração. O mal tenta tragar as nossas crianças com todo tipo de covardia. Covardia. Essas que têm amparo na lei do nosso país. E nós não podemos aceitar isso. Nós não podemos ficar assistindo isto. Tenha misericórdia, Pai, dos nossos pequeninos. Que são atacados de todos os lados. Meu Deus, amado Pai. Nos dá graça, Senhor. Abençoa a nossa casa, a nossa família. Abençoa, Senhor, a nossa fonte de renda. Abençoa o nosso país. Abençoa as eleições do dia 2 de outubro. Dando vitória, Pai. A nossa liberdade e a família. A nossa liberdade de falar do Teu Evangelho. E que essa peste chamada comunismo. Que é anticristão. Seja extirpado do nosso país. Muito obrigado por ver a Tua igreja, Pai, envolvida. Nesse momento tão decisivo do nosso país. Dá graça a cada pastor, a cada irmão, a cada líder. Que nós possamos, ó Pai, atrair outras pessoas. Pra ver o nosso país livre desses males. Continua conosco. Nos dar, ó Pai, um dia de proteção, de livramento. Abençoa os nossos filhos, os nossos familiares. Repreende toda a enfermidade. Nos livra da mão dos homens malignos. E da peste perniciosa. Nos esconde debaixo das Tuas asas. Esta é a nossa oração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E glória a Deus.